Gosto muito de cantar No som da viola vou descrever meu roteiro Na roça eu comecei a trabalhar pequenininho Puxava o cabo da enxada acompanhando o papaizinho Plantava lavoura branca, arroz, o milho e o feijão Depois nos endividamos num cultivo de algodão Moramos quase três anos lá na água do Galdino Na fazenda seis irmãos fui descobrindo meu tino Apartando os bezerrinhos montado num alazão Não demorou muito tempo me transformei num peão Eu tinha meus treze anos, mudamos pro Rio Formoso Lá eu fui ser tratorista e um dos mais corajoso Tombava chão tortuoso, puxava a dora na serra Margeando aquele rio, revirava toda a terra Mudei pra cidade grande, bastante determinado Passei a ser caminhoneiro, conheci vários estados Percorri muitos lugares, conheço o Brasil e vejo Que há tempo deixei a roça, mas sou sempre sertanejo Mudei pra cidade grande, bastante isolado Passei a ser caminhoneiro, conheci vários estados Passei a ser caminhoneiro, conheci vários estados